Então, o que é o problema? Então, os bebês têm os pés finos porque não desenvolvem os arches dos nossos pés até depois que nós estivemos caminhando por cerca de dois anos. Então, nós não começamos a desenvolver os nossos arches até ao ano de 3, até às 7. E então, os bebês têm os pequenos pés finos porque eles não estão movendo para desenvolver o seu arche. Então, ela está falando que sim, que os bebês têm pés chatos e que eles só vão desenvolver o arco plantar depois de dois anos de marcha. Então, quando eles têm, eles começam a desenvolver esse arco plantar na idade de 3 anos. Eles não têm, então eles precisam da marcha, do movimento da marcha correto para desenvolver esse arco plantar. Então, isso leva algum tempo. Ela está falando que quando eles são bebês, o fisioterapeuta ou o médico vê aquele pé chato pronado e fala, ah não, é normal, o bebê, ele tem o pé chato, mas tem algumas repercussões em relação a isso. Só que, como eles têm essa promoção excessiva, que alguns médicos profissionais acham que vai se desenvolver depois, mas é excessiva, prevém eles de desenvolver o arco plantar. Não deixam que eles desenvolvam esse arco plantar. Não deixam, não deixam, não deixam, não deixam.